Hoje eu vim falar com você sobre um testemunho que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu tava ali lavando roupa agora há pouco, é uma hora da manhã, gente, eu tava lavando roupa essa hora. E sabe quando Deus começa a falar com você, quando você tá fazendo alguma coisa, quando você tá se ocupando e tal. Então eu acredito que Deus me tocou pra que eu viesse gravar esse vídeo, viesse passar esse testemunho. Provavelmente você que veio aqui assistir esse vídeo, você não veio aqui por um acaso. Deus tem algo muito importante pra falar com você. Há uns 4 anos, 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, eu e meu esposo, a gente tava passando por muita dificuldade financeira na nossa casa. Meu esposo tava desempregado há mais de um ano. A gente dependia praticamente, constantemente, de ajuda da minha mãe, que na época ainda era viva, da mãe do meu esposo. E a gente, assim, a gente nunca foi compartilhar as nossas dificuldades com ninguém, né? A gente é muito reservado nisso. É pras pessoas não se sentirem, tipo, ai, tá pedindo ajuda, a gente não gosta desse tipo de coisa. Então a gente nunca foi de expor as nossas dificuldades, né? A gente deixa as nossas dificuldades, é, a gente com o Senhor. O meu esposo, ele tava desempregado, eu com as crianças pequenas, né? Dois meninos pequenos em casa, né? Passando muita dificuldade, né? Bom, nós fazemos parte de uma igreja que, graças a Deus, ela sempre tem nos edificado e tal. E eu sempre persisti, estando bem ou estando em dificuldade, eu sempre persisti em estar indo pra igreja e não deixar de participar nos cultos. Em buscar aprender, né? Pela minha vida, pela minha família. Mesmo a igreja, a nossa igreja sendo longe, né? A gente ia muito na caminhada, né? Pra igreja. Eu sempre fui junto com as crianças, né? Quando eu era com meu esposo, também com ele. Quando ele tava trabalhando, ia eu e as crianças só. Eu não importava. Eu ia pros cultos, saia tarde da igreja. Tem algo que é importante, né? Que é eu participar dos cultos, eu ser edificada, ser ministrada. Então, eu sempre coloquei isso como importância, tanto pra mim, quanto pro meu esposo, quanto pros nossos filhos. E a gente passando nessa grande dificuldade, teve em um domingo específico, sair com os meus filhos, né? Pra ir pra igreja, a gente tinha exatamente 20 reais em casa, que era o único dinheiro que a gente tinha. Meu esposo tinha acabado de começar a trabalhar um dia antes, né? Então, ele não ia pra igreja com a gente. Ele tinha começado a trabalhar à noite, lá no Brás. Então, ia demorar muito pra ele receber algum salário e tal. A gente tinha exatamente 20 reais e mais nada. E aí, a gente ia, pela graça de Deus, né? Mas eu, nesse dia, eu falei, não, vou levar esses 20 reais, né? Porque eu tô saindo com criança. Claro, né? A ideia era, não vou gastar, não vou usar esse dinheiro, né? Porque é o único dinheiro que a gente tem. Bom, chegando no culto, né? Deixei as crianças no Ministério Infantil, como é de costume, né? É nosso. E na hora do dízimos e oferta, o pastor falou alguma coisa do tipo, Você que precisa confiar no Senhor, entrega, faça a tua oferta, né? E Deus vai te recompensar 10 vezes mais. Naquele dia, o Senhor tocou no meu coração muito forte, sabe? Queimava, assim. Foi uma vontade tão grande que eu tive de ofertar aqueles 20 reais. Mas, ao mesmo tempo, sabe? É o meu raciocínio humano, né? Eu ficava, poxa, é os únicos 20 reais que a gente tem. É pro pão, uma semana, é pra alguma coisa, né? Alguma mistura, alguma coisa. É os únicos 20 reais que a gente tinha, né? E, por mais que a gente tenha, tinha, né? A minha mãe aqui do lado, né? Que ela sempre acabava ajudando de uma coisa, de uma maneira ou outra. Eu não ficava pedindo, né? Eu não gosto disso. Então, assim, ela chamava, a gente ia lá e comia, né? Mas eu não ficava pedindo. Tipo, não é obrigação dela, né? Então, não fazia. Então, eu falei, não, é os únicos 20 reais que a gente tem. A gente tem que usar esses 20 reais pra se virar, né? O meu raciocínio na hora foi esse, né? Foi tipo, poxa, queria entregar aqueles 20 reais, mas algo muito forte também queria me paralisar. Eu resolvi obedecer, né? O senhor foi meio que assim, teve um momento que foi algo tão forte assim que foi tipo, quase que um impulso. Vai! Eu fui, levei esses 20 reais, entreguei, né? No gasofilácio e praticamente eu falei, tá nas mãos do senhor, né? É os únicos 20 reais que a gente tem em casa. Amém. O culto foi uma bênção e tal. Fui buscar os meus filhos naquela noite, né? Lá no Ministério Infantil. Quando eu cheguei lá, a líder do Ministério Infantil, a Jaque, ela me chamou naquele dia e ela falou, Angélica, espera só um minutinho pra você pegar os meninos que eu quero conversar com você, eu e os tios do EMI, né? Aí pronto, eu falei, meu Deus, meus meninos sempre foram meio agitados, né? Eu pensei, caramba, vai vir bronca por aí, né? Sobre as crianças. Falei, tá bom, né? Fiquei meio assim, né? Aí, né? Quando todas as crianças acabaram, todos os pais levaram as crianças, né? Aí me chamaram, falaram, Angélica, vem aqui, entra aqui, né? Entrei, ela me levou pra uma salinha, né? Uma salinha, uma das salinhas das crianças. Gente, quando eu entro lá, tinha uns 12 tios. Tudo assim, uma salinha pequena e um monte de gente assim, olhando pra minha cara. Naquele dia, eu olhei aquilo, eu fiquei assustada e eu não falava nada. Eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo, né? E aí, mas assim, de verdade, eu achava que eu ia levar uma bronca por causa das crianças. Falei, as crianças devem ter feito alguma coisa, eu vou levar bronca, né? E aí, a Jaque pegou, ainda riu. Ela falou, gente, a cara dela, né? Tadinha, tá assustada, né? E eu fiquei preocupada, né? Beleza. A Jaque começou a falar, nossa, palavras lindas pra mim, lindas, né? Ela falou, Angélica, a gente vê a determinação sua do Marcos com as crianças. As dificuldades que vocês passam, vocês passam só entre vocês. É, mas vocês não desistem, vocês estão sempre com as crianças aqui na igreja. Desculpa, gente. E ela falou, ela falou, é lindo ver que mesmo a pé, vocês vêm pra igreja, vocês não deixam de participar dos cultos, não deixam de ter essa importância pras crianças, né? De participarem do culto e tal. Gente, eu só chorava, eu só chorava. Foi algo assim, muito de Deus aquela noite, né? Bom, depois disso, né? Depois que falaram, assim, coisas maravilhosas pra mim que eu não sabia mais o que falar. Eu só chorava e não tava entendendo nada. Eu não falava nada, eu só chorava. Não tava entendendo nada, né? E aí, nesse dia, né? Bom, depois que falaram, né? Aí começou, gente. Nossa. Começaram a chegar cestas enormes, assim, enfeitadas, decoradas com laços, assim, os negócios. E eu fiquei, tipo, sem reação. O que que tá acontecendo, né? Tipo, eu não tinha falado, né? Que a gente tava passando dificuldade. Eu não tinha falado pra ninguém. E eu fiquei, assim, tão surpresa. E aí, a Jaque falou, falou, olha, nós do Ministério Infantil, os tios, a gente juntou, se juntou pra abençoar a sua vida, a vida do Marcos, a vida das crianças. Tá? Isso aqui foi do Senhor pra sua vida. Gente, aquilo foi lindo. Bom, cheguei em casa, né? Um irmão lá, um dos tios, me trouxe com as crianças, né? Porque, como eu falei, naquela noite, meu esposo tava trabalhando, tinha que começar a trabalhar um dia antes, né? Bom, a gente chegou em casa, e as crianças e tal, e eu comecei a abrir, né, as cestas, assim. Não sei, tinha umas três, quatro cestas, alguma coisa assim. É, eu comecei a abrir uma das cestas, né? Tipo, acho que a primeira cesta que eu abri devia ter sido de roupas, né? Muitas roupas pros meninos. Muitas coisas, sabe? Não sei nem como que eles juntaram tantas coisas, boas, assim, sabe? E aquilo eu já começava a chorar. Eu começava, poxa, né? Gente, Deus tá cuidando, Deus tá cuidando, né? E ali eu chorava, 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 chorava. Aqui, tipo assim, na sala de casa, e eu chorando, assim. Eu nem lembro desse dia onde estavam os meninos na sala, acho que estavam aqui. Mas eu sei que eu só chorava. E aquilo ali foi lindo pra mim, né? Eu abrindo, assim, vendo tantas roupinhas, tantas coisas lindas, assim, né? Os meninos eram menorzinhos naquela época. Acho que o Fernando devia ter uns três anos, mais ou menos, né? Deve ter uns dois anos, um ano e um pouquinho, alguma coisinha assim. E eu vi as coisinhas assim, eu chorando, né? Abri outra cesta. Era uma cesta básica, assim, tipo, tudo, tudo que a gente precisaria pra passar o mês até meu marido receber. Tudo! E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Até que eu abri uma outra cesta, né? Que tinha, assim, tudo pra café da manhã. Tinha tudo pro café da manhã. Tinha pão, tinha bolacha, tinha danone, tinha tudo pra café da manhã. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu olhava aquilo, eu chorava, eu chorava. Daqui a pouco, gente, aguardem, que agora a coisa foi, foi, sabe, pra acabar comigo naquela noite. Eu vi um envelope, ali, né? E tava escrito no envelope. Oferta Ministério Infantil. Gente, eu abri aquele envelope. naquele envelope, você lembra que eu entreguei 20 reais, né? Durante a oferta. E no envelope tinha exatamente 10 vezes mais do que eu entreguei. Tinha 200 reais naquele envelope. Então, assim, Deus, Deus, ele viu, né, em mim, naquela noite. Viu em mim, um coração obediente, né? Porque eu obedeci, eu escolhi obedecer. O Senhor falou fortemente comigo. Entrega, né, confia. E foi, assim, muito forte pra mim naquela noite, sabe? já tive, tem muitos testemunhos, né? Mas, assim, aquela noite foi muito forte, né? E eu entreguei, eu confiei, eu falei, Senhor, tá nas Tuas mãos. E Deus me recompensou. Dez vezes mais, mil vezes mais, porque não veio só o dinheiro. Deus abençoou com o dinheiro, né, pra gente passar o mês, até meu esposo receber. Deus abençoou com o café da manhã, Deus abençoou com roupas, Deus abençoou com alimentos. Gente, assim, foi, foi algo, assim, tão lindo que, assim, eu acredito que Deus queria, assim, que eu trouxesse pra cá, pra vocês, né? Deus provavelmente tem algo pra falar com você, que tá me assistindo nesse momento. Às vezes a gente, a gente coloca muita fé nas coisas que a gente tem, que a gente pode, né? Como eu falei pra vocês, eu não tinha passado, gente, eu não costumo passar, assim, as minhas dificuldades pras pessoas. Eu falo, assim, no máximo, assim, pra alguém muito próximo ou, por exemplo, pra minha líder de célula, né? Mas eu não costumo falar, assim, eu tenho muito medo, assim, das pessoas me julgarem, das pessoas, sabe? É algo ruim, né? Mas eu tenho medo, assim, das pessoas me julgarem, das pessoas acharem que eu tô querendo me aproveitar da bondade das pessoas. Eu não sou assim. Eu não gosto, né, de passar. E, então, assim, isso foi, assim, algo muito, sabe, foi muito real pra mim, né? Até hoje, assim, eu me emociono quando eu lembro, né? Tipo, há quatro, cinco anos atrás. Então, assim, até hoje eu me emociono, assim, porque foi algo tão real, foi tão lindo, assim, que eu acredito que, por este motivo, o Senhor me mandou vir trazer esse testemunho meu pra vocês, tá bom? Eu espero muito que edifique alguma vida aí, alguma pessoa que estiver me assistindo. Eu tenho certeza que Deus tem algo pra falar com você, né? Deus, há tempos que o Senhor me lembra, né, desse testemunho. E eu fico pensando, caramba, talvez, né, um dia eu traga pro canal, não sei, mas eu não sabia como, né? Exatamente isso. Eu não gosto de expor dificuldades minhas pras pessoas, né? Mas, às vezes, o Senhor tem propósitos nisso, né? E eu acredito que o Senhor, neste momento, o Senhor tem algum propósito, teve algum propósito, né? E me levar, falar, vai, hoje é o momento de trazer, de abençoar vidas com esses testemunhos, né? Bom, e é isso, gente. Espero muito que seja bênção mesmo pra vida de vocês, tá? Que edifique a tua vida de alguma maneira, tá bom? Deus é mais do que real, né? Deus é mais do que Pai, Deus cuida, Deus ama e é lindo de ver isso, né? E eu quero muito edificar muitas vidas. Espero muito que a tua vida tenha sido edificada um pouco. Boa noite, um bom dia pra você que tá me assistindo, uma boa tarde. Que Deus esteja aí, abençoando a tua vida, assim como tá aqui. Abençoando a minha família. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!